Sejam bem-vindos a mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais, no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. 16 anos depois, os lobos estão de volta ao convívio das melhores seleções mundiais de rugby. Uma penalidade fora de horas convertida por Samuel Marques fez desviar o foco do outro Mundial que por estes dias se joga no Catar. Nesta edição vamos ainda falar do clube português que se destaca entre os emblemas que mais jogadores formou para o Mundial e da oferta astronómica para que Cristiano Ronaldo prossiga a sua carreira na Arábia Saudita. Para já, duas boas-vindas a Jorge Faria de Sousa, Nuno Braga e Nuno Vinha, que se junta a nós nesta primeira parte e depois na terceira, não podendo, por motivos profissionais, estar na entrevista com o nosso convidado. E avançamos desde já para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e Nuno Braga, há um clube português entre os quatro emblemas que mais jogadores formaram para este Mundial do Catar. É o Sporting, o número é o quatro. Portanto, é a posição que o Sporting ocupa na lista de clubes que mais jogadores formaram de todos os que estão presentes no Mundial. São eles Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, João Mário, João Palhinha, Nuno Mendes, Rafael Leão, William Carvalho, todos ao serviço da seleção portuguesa e ainda Eric Dyer, que representa a Inglaterra. Ao todo, são oito e nessa contabilidade os Leões são apenas suplantados pelo Ajax, dos Países Baixos, pela Sapriça, da Costa Rica, e ainda pelos Cataris, do Alçá. E, não devinha, não deixa de ser curioso que o Sporting, não tendo levado nenhum jogador do atual plantel à seleção nacional, acaba por ser o quarto clube com mais jogadores formados neste Mundial. Olá a todos. Sim, sim, de facto era isso que eu estava a pensar, estavas a dizer agora o número, mas também os nomes, eu estava a pensar, de facto, mas não está lá nenhum dos atuais jovens portugueses das escolas do Sporting, não está nenhum no Mundial, por razões que, obviamente, o Fernando Santos deverá explicar melhor do que nós. Nós já falámos nas últimas semanas sobre isto, mas também há aqui um fator curioso, que é o seguinte, que é estes nomes que estás a dizer, são todos jogadores de uma certa geração, sem contar com o João Palhinha e o Rafael Leão e também o Nuno Mendes, mas já são de uma geração anterior, digamos assim. Eu não sei qual é que são os próximos jogadores a saírem da fornada do Sporting, porque, enfim, vamos ser claros, o Sporting tem uma grande escola de formação, tem a segura grande parte do futuro também da seleção nacional, quer estes jogadores estejam ao serviço do Sporting, quer estejam ao serviço de outros clubes espalhados pela Europa, para os quais o Sporting ou o Sporta vendendo bem, ou, no caso do Rafael Leão, exportou a bala, digamos assim. Mas isto foi um problema entre os clubes, entre o jogador e o clube, e agora vai ter que ser resolvido também, mas acho que é um bom sinal também para a academia do Sporting, a que se juntam também a do Benfica e a do Porto, mas em menor quantidade, com certeza. E Jorge Faria Sousa, é um sinal positivo para a academia do Sporting, apesar de não ter nenhum jogador atualmente no Mundial, mas este número dá uma boa margem para o futuro, do que pode ser a próxima fornada de jogadores a sair da Alcochete. Sim, cumprimentar-te a ti, Rodolfo, e aos dois nunos, ao Nuno Vinho e ao Nuno Baraga. Obviamente que, e olhamos para os jogadores jovens que ainda hoje compõem o plantel de Sporting Clube de Portugal, e eu acredito que irão fazer o seu trajeto e eventualmente chegar à Seleção Nacional, sendo que obviamente que eu acho que mais perto disso estaria sempre, do atual plantel estariam sempre Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio. A verdade é que, além destes, ainda há, e olhamos para os escalões de formação, e nomeadamente para o último campeonato da Europa Sub-17, onde o Sporting colocou vários jogadores, e destacaram-se alguns, o Afonso Moreira, o Dário Assugo, o João Menis, que estão a fazer o seu trajeto dos próprios escalões de formação do Sporting, estando já o Dário Assugo num estádio de evolução superior, porque já faz parte e trabalha a tempo inteiro com o plantel principal, e podíamos juntar a estes oito jogadores, ainda dois casos, como o caso de Mateus Nunes, que fez parte da sua formação, ainda jogou na Liga de Revelação, no Escalão Sub-23, na equipa B do Sporting, antes de chegar à equipa principal, mas sobretudo isto demonstra, e pego nas palavras de Ruben Amorim esta semana, que disse que quer que o Sporting se torne um clube que consegue manter os seus melhores jogadores. E o mesmo se passa com o Porto, com o Benfica, depois destas prestações de Portugal no campeonato do mundo, por exemplo, Gonçalo Ramos do Benfica, próprio Diogo Costa do Futebol Clube do Porto, provavelmente não estarão muito mais tempo no futebol português, e esse é um desafio para os três grandes. É verdade que, na minha opinião, a aposta tem que passar sempre pela formação, e sobretudo porque olhamos para o comportamento das equipas na IUD League, o Porto e o Benfica já venceram a IUD League, o Sporting fez uma grande campanha na fase de grupos, também nessa IUD League, este ano, e portanto há talento na formação, os clubes têm que apostar, e sobretudo depois o desafio, depois dessa aposta, é conseguir reter esse talento. E parece-me que, obviamente, olhando para a situação financeira dos três grandes, tem que haver, normalmente, há duas receitas que são fundamentais, que é a receita da Liga dos Campeões e as receitas extraordinárias da venda de ativos. E, Nuno Braga, avançamos já para o segundo número, e continuamos aqui a falar agora do Mundial do Qatar, que depois de receber esta prova, já está a pensar nos Jogos Olímpicos. É verdade, é o número 2036, o ano em que o Qatar pretende organizar outro grande evento esportivo, depois da organização do Mundial, os Qataris entram na corrida, como bem salientaste, pelos Jogos Olímpicos 2036, uma candidatura que terá já um importante apoio, Thomas Parra, presidente do Comitê Olímpico Internacional, já disse que o Qatar é uma opção genial. E, Nuno Vinha, pergunto-te muito diretamente, é uma opção genial? Olá, isto faz-me lembrar aquela banda desenhada do Tio Patinhas, em que eles até começaram a punhar cifrões nos olhos, quando aparecia uma determinada frase, punhar cifrões nos olhos. Eu recordo que isto, bem, enfim, não sei se é uma boa opção, o que eu acho é que, neste momento, a forma como está a decorrer o Mundial, como foi a candidatura, e muito provavelmente a distribuição de muitos incentivos à realização do Mundial no Qatar, obviamente está a goçar o apetite também do Comitê Olímpico Internacional, que eu recordo, também não se conhecem os meninos no que toca a isto, as pessoas falam da FIFA, da FIFA, etc. Mas, enfim, em 98, eu lembro-me disto, houve uma séria acusação contra o COI, o Comitê Olímpico Internacional, por, obviamente, porquê? Por acusações de corrupção quando foram os Jogos Olímpicos de Salt Lake City, os Jogos Olímpicos de Inverno, de Salt Lake City, nos Estados Unidos, e então houve membros do Comitê Olímpico que se descobriu que recebiam presentes, entretenimento, favores comerciais ou de negócios, despesas com viagens, até pagavam as propinas aos filhos, etc., etc. E o Comitê Olímpico também não está livre destas acusações que surgiram. Eu acho que todas as razões que nos levavam a considerar que o Mundial no Qatar poderia não ser uma boa opção são as mesmas razões que nos levam a considerar que talvez não seja uma boa opção também de fazer os Jogos Olímpicos lá. É a questão do clima, mas isso também já parece que foi largamente ultrapassado, mas as questões, obviamente, políticas. Eu recordo só mais uma coisa antes de passar a palavra aos Jóres, é o seguinte, as manifestações políticas de Estados em relação aos Jogos Olímpicos são muito mais fortes do que em relação ao Mundial. Há bloqueios, há embargos, há gente que não, há gente que falta. Os Estados Unidos faltaram aos Jogos Olímpicos de Moscou, os soviéticos, na altura, faltaram aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Houve várias, várias, várias nações que se recusaram a participar em Jogos Olímpicos na Rússia, etc. Portanto, e eu estou a dizer também os de inverno, portanto, as demonstrações dos vários países para que um país, ou para que um Estado que não respeita muitos dos preceitos, da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, podem ser muito mais intensos. Eu não acredito que a Dinamarca alguma vez que estivesse lá presente, ou que algumas das nações nórdicas estivessem lá presentes. Estados Unidos, provavelmente, teria muita dificuldade também em estar. Mas, enfim, é uma questão que fica para ver. Eu só me lembro do teu Patinhas com os cifrões nos olhos. É só quando vejo estas candidaturas. E, Jorge, peço-te de uma forma muito sucinta, porque ainda te comprou o terceiro número. estará aqui o Comitê Olímpico a cometer o mesmo erro que a FIFA cometeu a atribuir o Mundial ao Catar? Olha, eu pego em todas as palavras do Nuno, e só para haver uma imagem mais visual para quem nos está a ver, eu imagino os atletas do atletismo a fazerem uma prova de maratona no Catar. E com essa deixa, avançamos para o terceiro e último número. Nuno Braga, falamos de uma proposta astronómica para Cristiano Ronaldo. E são 500 milhões de euros é quando Cristiano Ronaldo vai meter ao gol caso se comprometa com o Alnácer da Nábia Saudita. O acordo por esta altura está praticamente concluído. Será um vínculo de dois anos e meio, mas o craque português quer receber os 500 milhões de euros ou garantias à cabeça. Nuno Vinha, num minuto, isto é o fim da carreira desportiva de Cristiano Ronaldo caso decida optar para esta opção pela Arábia Saudita? Não, ele continua a fazer desporto. Não estará com certeza ao mais alto nível. Agora, esta assinatura, por brilhante que seja, é um excelente número, é uma verba fantástica para um jogador. Enfim, e que também merece um último contrato de carreira. Mas isto deita por terra todos os argumentos da entrevista do Pitmore. da entrevista que ele deu no Reino Unido, quer dizer, os irmãos Beleza só pensam em dinheiro. Sim, como toda a gente. Eu ainda estou a jogar ao mais alto nível, não vai deixar de estar a jogar ao mais alto nível. Eu não me parece que o Alnassa seja dos clubes mais evoluídos do ponto de vista técnico, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista de ambição. Portanto, também deita um bocadinho por terra esses argumentos. Mas, sim, a concretizar-se, e ele já disse ontem que não é verdade que já seja jogador do Alnassa, não sei o que é que isto quer dizer, mas deita por terra esses argumentos. Mas, sim, seria um excelente contrato e permitia, pelo menos, fazer, continuar a jogar futebol, não diga ao mais alto nível, mas com um grande, grande, grande salário. E, Jorge Faria de Souza, no minuto, é esta a melhor opção de carreira para Cristiano Ronaldo numa altura que já está a caminho dos 38 anos? Faz sentido? Definitivamente, não. Até olhando aquilo que disse sobre Wayne Rooney, por exemplo, nessa entrevista. É bom dizer que Pires Morgan e o próprio Cristiano a seguir ao jogo da seleção vieram desmentir estas informações que têm vindo a ser evacuadas. No entanto, é bom frisar o seguinte, o dono do Newcastle é o mesmo dono do Alnasser e tem-se falado com maior insistência sobre a possibilidade do eventual empréstimo do próprio Alnasser ao Newcastle e ali se permitiria a Cristiano continuar na Premier League. O Newcastle está a fazer uma época extremamente positiva e pode vir a estar neste momento em lugar de Liga dos Campeões, por exemplo, e portanto, aí sim, continuaria a jogar ao mais alto nível. Mas aí há sempre aquela questão de contornar o fair play financeiro. Exatamente, desvirtua completamente o fair play financeiro. Pagas um contrato de 200 milhões e depois emprestas um jogador por tutimeia a um clube da Europa e isso não faz sentido. Quer dizer, eu acho que a UEFA não deveria autorizar isso pelo menos. Mas isso só... Exato. Nuno Braga, voltarás numa próxima oportunidade para mais um e-trick e já de seguida avançamos para a segunda parte onde vamos discutir o rugby português. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. Enquanto o país desportivo e não só discuto mundial de todas as controvérsias que se realiza por estes dias no Qatar, o rugby português viveu mais um momento histórico com a segunda qualificação para o campeonato do mundo que vai decorrer em França entre 8 de setembro e 28 de outubro de 2023. Dos apoios aos patrocínios, o que ganha a modalidade com esta visibilidade? Carlos Amado da Silva, presidente da Federação Portuguesa de Reib é o convidado desta edição do jogo económico e a quem agradeça a sua presença desde já. Carlos, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, o prazer é nosso. Começo desde já por perguntar, foi um apuramento dramático com aquela penalidade do Samuel Marques mesmo em cima do apito final. O que é que significa esta segunda qualificação para o rugby português? Significa o coroário de muito trabalho, muita persistência, muita confiança na equipa técnica e nos jogadores que de facto não mereciam esta aflição. Durante o campeonato normal europeu verificou-se que Portugal era sem dúvida a segunda, terceira equipa que devia ser classificada. falamos agora que tivemos sorte e é verdade, sorte no último segundo, mérito, naturalmente também, mas esquecemos que houve três jogos em que aconteceu exatamente o contrário. Nós vinhamos estar apurados diretamente sem nenhuma necessidade dessas áreas administrativas que vieram os espanhóis porque efetivamente nós somos a equipa com melhor qualidade da Ceará-Georgia ou ao nível da Geórgia em alguns aspectos embora ele reconheça um bocadinho inferior e eles têm outras condições de trabalho, são profissionais, têm academias por todo lado, é o desporto nacional e portanto admiro que a Ceará-Georgia seja um patamar acima de nós, mas os outros já não estão, nomeadamente a Roménia não está acima de nós além disso, a Espanha equivale-se, tem uma boa equipa, falta um bocado de organização no meu ponto de vista, mas de facto a sorte que nós tivemos no último segundo compensou o azar que tivemos durante três jogos de uma forma inacreditável, quem se lembra dos jogos de Portugal com a Roménia quer cá, quer lá, percebe como é que nós perdemos aqueles jogos, bastava ter ganhado um desses porque estávamos a parar diretamente para o Mundial, portanto esta sorte veio proteger os audazes. Carlos, precisamente tocou aí na Geórgia por ser um país onde o Rebo é uma modalidade nacional, os jogadores profissionais passaram 16 anos desde a última presença de Portugal no Mundial, como é que a modalidade evoluiu no país e em que ponto é que está atualmente? Ah bem, 2007 foi um ano realmente marcante, foi realmente uma coisa sensacional, um feito histórico, mas os clubes não estavam preparados para suportar a avalanche que foi depois do interesse de manifestar tudo para a juventude no rugby. Não estavam nem estão ainda, melhorou-se bastante em infraestruturas, mas o problema do rugby é um problema de dois níveis, um problema de, sobretudo de instalações, outra de divulgação, nós estamos sistematicamente impedidos de desenvolver a atividade, mesmo ao nível mais baixo, dos escalões jovens, sobretudo das escolas, porque não temos onde se reparar há campos de futebol, não tem nada contra o futebol, aliás eu fui praticando futebol durante muitos anos e respeito muito tudo isso, mas são coisas diferentes. Nós em Portugal temos até vários estádios que foram construídos com dinheiro que eram supostamente afetos ao rugby, onde de facto o que se faz é futebol e deixam, fazem o favor de deixarem praticar o rugby, os miúdos, a partir das nove da noite, compreendem uma coisa perfeitamente impossível. Portanto, nós tivemos, temos falta de estruturas, infraestruturas, não é só a nível regional, é nível nacional e a situação nacional não tem condições mínimas de treino. É bom que as coisas se saibam. Jugo que vai haver um esforço grande do governo agora e tem havido, houve no passado também alguma coisa e iniciou-se há cerca de sete ou oito anos um processo de repressão do Jamor no alto central de rendimento, mas o que é facto é que não temos onde jogar em lado nenhum. No sábado tivemos uma final, uma meia-final de uma competição importante europeia e tivemos que jogar no estádio no Jamor, no campo B, porque o A é para o futebol, que é o estádio de honra, que devia ser e é, e é, no papel para o rugby, para o tantismo e para o futebol, futebol, seleções, não é clubes nem sades, seleções nacionais, o que significa durante três anos é que nós não jogámos no estádio nacional, não nos foi permitido. Isto é anacrónico, nós não temos coisas de trabalho, espero e desejo que isto venha melhorar agora. Começou, começamos com a obra no Jamor comigo, aliás, há sete ou oito anos, para o, e não conseguimos melhorar. Penso que agora há sensibilidade para o fazer e haverá algum dinheiro, não estou a pôr em causa a boa vontade dos agentes, sobretudo dos políticos, há boa vontade, tem que haver algum dinheiro também, porque nós não somos menos que os outros, por se reparar, mesmo no Jamor, é isso que tem que existir e tenho feito viamentemente. O golfe, muito bem, tem o seu espaço. O atletismo, ao lado, tem o seu espaço. O ténis ao seu lado tem o seu espaço. Nós estamos rodeados de três ilhas, boas, todas elas com os seus espaços individualizados, com boas com o seu trabalho, e nós estamos no meio sem qualquer condição de trabalho. Isso é inaceitável. Pergunta, mas porquê? Porque é que o rei não tem a expressão nacional que deveria ter. Nós temos que aumentar o nosso campo de recrutamento e a divulgação da modalidade, substancialmente, é o que temos a procurar fazer. Tivemos três anos de pandemia, como calcula, dificultou muito a nós e todas as modalidades, é verdade. ouvindo agora deste resultado, pode mudar tudo. Eu espero que consigamos fazer diferente do que fizemos em 2007, porque estamos já preparados sobre o aviso, mas temos que ter colaboração, não temos que ter dinheiro. Nós temos que ter professores, treinadores, e as escolas nisso vão ter um papel muito importante, como tiveram no passado e agora espero que voltem a ter. Temos que ter que formar os jogadores nas escolas, nos liceus, como é que se chama hoje, as escolas preparatórias, não é? Para que os professores, formados por nós, possam ensinar os miúdos, mas tem que ter bolas, não é problema, bolas vão ter, mas depois tem que ter onde jogar, isso já é problema, não há alguns casos. Estamos a fazer um trabalho no âmbito nacional, já tínhamos previsto, inclusive, à parte do resultado esportivo, porque é bom que as pessoas se lembrem de não ser. Nós, felizmente, estamos no Mundial, agora, mas nós há três anos, estamos na terceira divisão, temos que nos lembrar disso, nós há três anos, não estou a puxar o mérito para mim, é a realidade. Há três anos, estamos na terceira divisão e votamos no Mundial, que é uma defesa brutal. E não é só no 15, nós fomos também ao Mundial dos Cheves, não é bom não esquecer isso, em setembro, e as raparigas subiram brutalidades, subiram 30 lugares no ranking, em 15, e nos Cheves, não que se chama o superior, portanto, houve aqui um trabalho, que só é possível com o apoio dos clubes, que estão a ser prejudicados com a seleção, com as seleções. Porquê? Porque nós acabam de ver os seus melhores jogadores, não é? a saírem, a treinarem e a jogarem na seleção nacional, com todos os riscos que isso tem, de ordem física, naturalmente, e até desportiva. Simplesmente, nós temos o campeonato delineado de tal forma, que permite, infelizmente, como também sabe, há um desnível grande entre seis, sete equipas e as outras, permite as melhores equipas, mesmo para ser os melhores jogadores, conseguirem ganhar ainda as que elas são menos boas. Ora, isto não é desejável, mas é o que está a acontecer, nós temos que aproveitar esta situação, para explorar e para poder jogar, sem prejudicar muito as equipas melhores, que de facto, ainda conseguem superar estas dificuldades, mas isto não é sistema em definitivo, vamos ter que alterar as situações no rango nacional, vamos ter que alterar. E os lusitanos, repare, o que é que são os lusitanos? Uma seleção nacional, residente, são os jogadores, os melhores jogadores nacionais, sem os profissionais só com a infância, ou em ideia, o que é que seja, são os melhores, em Portugal. Ora, se são os melhores em Portugal, isto significa que estão a jogar na seleção nacional, loucos, e nos lusitanos, isto significa 12, 14, 15 jogos por ano, é quase uma época, isto tem os clubes, quem é que colocou os clubes em troca? Exatamente. Então não pode ser esta, provavelmente teremos que profissionalizar os lusitanos, que foram criados justamente para se ter uma pronta forma de acesso aos lusos, isto faz com que, temos que pagar, eu não estou a falar em fortuna, mas pagar alguma coisa para que os jogadores tenham contrato connosco e que possam jogar de uma forma livre, eles são amadores, na seleção nacional, mas com acordo com os clubes que nos sobreviveram um campeonato se calhar mais reduzido, por forma que tenha qualidade, porque o que se pretende é que os lusitanos tenham qualidade ou se aproximem dos profissionais que jogam lá fora, para termos uma ser nacional consistente durante anos, que é o que vai acontecer, porque nós temos, eu garanto de uma coisa, garanto, não posso que isso é um bocado exagero, mas é evidente, nós temos todas as condições para ir para o Mundial na Austrália, a equipa é muito jovem, vão seguir 4 ou 5 jogadores importantíssimos, de facto, que jogam em França, mas temos miúdos mais novos já na calha, mas tem que trabalhar e não chega a jogar em termos nacionais, tem que jogar em termos internacionais para terem, o nível tem os outros, portanto, o futuro do Reino é muito bom, mas não podemos ter 7 mil licenciados, portanto, isso que isto da facção devemos ter 20, 30, 40 mil, esse é o grande desafio do futuro, eu estou a falar muito, mas desculpa, mas... Não, não, sempre por aí, eu pedi precisamente para fazer esta radiografia destes 16 anos que passaram desde a última qualificação, vou abrir aqui a conversa também ao nosso, um dos nossos membros residentes aqui do painel, Jorge Faria de Sousa, para perguntar precisamente depois desta análise feita pelo Presidente da Federação de Raibu, o que é que esta qualificação pode significar em termos de patrocínio e depois para o Raibu português? Cumprimentar, obviamente, o Carlos Amado de Silva, obviamente que seria sempre um marco histórico e eu, se calhar, começaria por dar uma nota negativa aos vários órgãos de comunicação social que, no momento dessa qualificação histórica e é bom recordar que Portugal não participava num campeonato do mundo há vários anos, como aqui o Carlos referiu, foi uma qualificação à portuguesa a fazer contas até ao fim, a sofrer até ao último segundo e a verdade é que depois não teve o impacto na imprensa nacional até na imprensa escrita que acompanhou o desporto que deveria ter tido na minha opinião porque, obviamente, é uma modalidade que ainda assim, como dizia o Carlos, tem 7 mil praticantes. Eu, se calhar, aproveitava para deixar também já aqui duas questões ao Carlos. na medida e perguntaria em que medida é que, por exemplo, o regresso do Sporting Clube de Portugal ao rugby masculino poderá ter um impacto positivo nessa divulgação da própria modalidade? Por outro lado, se acredita que esta participação no campeonato do mundo e a maior visibilidade que naturalmente a modalidade vai ter por via disso poderá ajudar no crescimento e se no passado também já ajudou a anterior participação no aumento do número de praticantes nomeadamente dos escalões de formação e, por outro lado, obviamente, que eu julgo que será importante esta visibilidade para poder engariar não só mais patrocinadores e, por outro lado, há sempre um risco e julgo que já na anterior participação do rugby português nessa fase final então liderada pelo Tomás de Moraes enquanto treinador, eu recordo-me que na altura julgo que se a maneira não me falha vários jogadores depois acabaram por ter a possibilidade de rumar a outros clubes para outras ligas na Europa e, obviamente, campeonatos contra a competitividade e se nesse aspecto ajudará também a seleção no futuro a estar cada vez mais preparada e ser cada vez mais competitiva. Muito obrigado a agradecer a sua intervenção porque, de facto, eu não quis referir por propósito a Comissão Social mas, de facto, é uma injustiça incrível. Eu penso que em parte com o desconhecimento e ignorância de alguns dos seus colegas. O rugby é uma modalidade. De outra forma, o campeonato do mundo do rugby é o terceiro evento mais importante do mundo desportivo. O ano será o único e o melhor de todos. Acima do campeonato do mundo só está o campeonato mundial de futebol e os Jogos Olímpicos. É o terceiro evento mais importante do mundo. O nível da competição que vamos ter o nível dos clubes dos países que estão a disputar o mundial não tem nada a ver connosco. Eu quando falo em 7 mil dos outros têm 100 mil 200 mil 300 mil quando falo em orçamentos o orçamento da Inglaterra são 200 milhões de libras a França são 150 milhões de euros a Irlanda são 98 milhões de euros quer dizer a própria Itália são 60 milhões de euros nós estamos a falar com um orçamento de 2 milhões e meio quando conseguimos vamos ver se nos entendemos se quiser bilhetes para qualquer jogo internacional de rugby não tem está tudo jogado são campos cheios de gente que se sabe comportar com dignidade socializando como deve ser portanto o rei acho que é um desporto exemplar com defeitos naturalmente que sim temos muita aprenda com todos mas o que está a dizer é eu fiquei chocado no mesmo dia ao lado de nós nós estávamos no Dubai a seleção de futebol tinha chegado o dia anterior estamos aí uma hora de avião não é isso próximo não houve cuidado de ninguém ter dado uma palavrinha o governo deu sim senhor mas outros esqueceram até hoje há autoridades nacionais muito importantes que estão sempre em todas esqueceram completamente nós até hoje nós não temos tido apoio de nada o governo repito o senhor depois fez uma nota o senhor se está comunicando nos informando nos felicitamos com outras entidades outros que esqueceram e os jornais não se fala fala-se tudo menos do rugby não é justo foi um feito só que lá anda é que pode perceber o nível de exigência que nós temos o nível da preparação eu gostava sinceramente que alguns jornalistas fossem ver como é que se prepara uma equipa de rego para um jogo daqueles eu digo-lhe uma coisa eu acompanho a equipa desde que acordo até que me deito eu vou para o campo assistindo sabendo tudo exatamente sobre o meu adversário sobre os nossos jogadores as jogadas como é que se faz como é que sei tudo é preparado ao milímetro os nossos profissionais o nosso staff é de uma qualidade eu não digo que é única porque há capazes de ver outras mas digo-lhe uma coisa mas tem uma qualidade e uma dedicação extraordinária uma competência que eu peço provas peço peço medidas qualquer prova vão ver ouça o videoanalista não dorme praticamente a ver os tais da preparação bom mas isso são coisas talvez menos importantes o que não há dúvida é correr é um desporto cada vez mais mundializado reveja-se o progresso na América do Sul onde já está o Chile no Mundial Uruguai e Argentina faça investimentos grandes que fizeram com o apoio naturalmente ao rugby e nós também perdemos isso para Portugal vamos exigindo possivelmente mais coisas de trabalho mas o que me disse há pouco também é verdade clubes de futebol como o Benfica que tem neste momento investido no rugby o suporte como eu tenho já está investido o rugby que é portíssimo mas qualquer desses clubes tem dificuldades em instalações que era o suporte que era o Benfica se tivessem as condições de trabalho seguramente que tinham melhores resultados e mais miúdos sobretudo miúdos a quererem jogar rugby porque são equipas de referência no norte infelizmente não há a mesma possibilidade porque o Porto realmente não tem não tem rugby e o Porto vive de 3 ou 4 clubes que ao longo dos anos vão reinventando mas não têm um estádio o estádio universitário é o único neste momento onde possam fazer rugby e não têm as condições ideais ainda por cima depois há várias cidades Braga que está a progredir bastante Guimarães bem eu não vou renunciar porque há muitas até porque há algumas seria seria injusto não falar porque essas são sim são quase são oásis no reino internacional por exemplo se eu falar de Arcos Valdeves ou mesmo Tondela também a Escola Agrária de Coimbra própria académica a Moita a Maldeia que é uma moita a Moita do Danadir a Maldeia tem a reabitar a primeira divisão a Lozã que é um baluardo do rugby na regional Évora o Lollé há muitas equipas que de facto estão a querer andar para a frente e têm até localmente uma importância relativamente importante e vão-se afirmando mas não é com 7 mil licenciados nós temos que aumentar muito evidentemente que essa divulgação que vamos dizer agora através do rugby e do mundial vai aumentar essa possibilidade porque vão aumentar os patrocínios eu sinto-se é isso hoje tenho tido enfim informações e até pedidos pedidos não sim dá-me forma de pedidos conversas com empresas e com empresários que querem apoiar o rugby e vão apoiar seguramente mas cá está em Portugal ao contrário o que acontece com os outros muitas vezes nós podemos apoiar depois não temos que apoiar antes nós estamos a 10 meses do operamento para os Jogos Olímpicos é outra coisa importante nós não falarmos dos sevens mas também é importante falar dos sevens porque nós estávamos há set anos estávamos no circuito mundial e neste momento estamos a procurar recuperar fomos ao mundial não fizemos uma figura muito boa fizemos ficamos em penúltimo mas também fomos em penúltimo mas também fomos a chegar e uma equipa amadora neste momento vamos recuperar está a recuperar vamos precisar de trabalhar já em janeiro temos sete ou oito meses para trabalhar tentar apurar para os Jogos Olímpicos que não é nada fácil porque nós só vão duas equipas da Europa em doze vão duas e isso tudo tentar voltar ao circuito mundial isto implica investimento e condições de trabalho espero espero sinceramente que seja possível conseguir agora Carlos estamos já estamos já em cima do nosso tempo estamos a dois minutos do fim peço-lhe nestes dois minutos o que é que podemos esperar de Portugal no próximo mundial está inserido no grupo C com o país de Gales a Austrália as ilhas Fís diz Jorge que expectativas é que tem para a nossa seleção olha vou ser muito franco e quero reticar uma coisa com uma notícia que saiu desagradável para mim nos jornais na altura que se saiu do aeroporto eu quando disse que Portugal não vai apenas cantar o hino não tinha a ver com a belíssima extraordinária prestação que tiveram os Globos em 2007 só que infelizmente não conseguimos resultados esportivos o que era muitíssimo mais complicado que será agora nós estamos a organizar de uma forma diferente temos alguns jogadores profissionais na altura também havia quatro ou cinco agora há muitos há mais de metade são profissionais e sobretudo garantimos é que vamos bater até o último segundo com qualquer equipa seja ela qual for tentar resolver a contenda isto é nós queremos ganhar um jogo ou um ou dois ou três ou quatro o pouco possível nós não vamos entrar para nenhum jogo a pretender perder por menos x pontos não vamos entrar para o jogo a pretender ganhar o jogo mas não ganharemos paciência agora o que eu garanto é que vamos dar tudo mais alguma coisa para conseguir ganhar os jogos todos os jogos não vamos para o campo para perder por menos não sei quantos não vamos para o campo para ganhar sabendo que isso é extremamente difícil porque estamos a falar com equipas muito mais organizadas do que nós com mais tradição com mais jogadores com mais dinheiro com mais tudo mas com menos coração do que nós de certeza absoluta isso nós temos temos o que são leão tenho dúvida de lobo aliás de lobo e vamos mostrar o que é em campo vamos para o campo para ganhar e cá estaremos para acompanhar essa prestação da seleção dos lobos Carlos Amado da Silva mais uma vez muito obrigado pela sua presença neste jogo económico certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade e a melhor sorte para a seleção nacional para o mundial que aí vem eu é que agradeço agradecemos todos muito para a vossa atenção muito obrigado muito obrigado trabalho muito obrigado já a seguir não perca as escolhas da semana estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e agora com as escolhas da semana e Jorge Faria de Sousa começo por ti o teu número é o 6 sim uma goleada de 6 bolas a 1 de resto nesta fase foi o resultado mais desnivelado uma grande exibição de Portugal onde muitas quando muitas vezes criticamos aqui e nos fóruns o pragmatismo de Fernando Santos a verdade é que ousou mudar o seu 11 e teve de facto vários jogadores em grande plano eu acho que a chave da performance portuguesa será sempre Bernardo, Bruno João Félix pela capacidade que tem pela qualidade individual que tem gostei muito de Diogo Dalo depois de destacar obviamente Pepe que é neste momento o segundo jogador mais velho de sempre a marcar em campeonatos do mundo e também Gonçalo Ramos que se estreou a titular fez um e-trick e sobretudo o primeiro golo é um grande golo e ajudou Portugal a desbloquear um jogo que até então estava complicado é bom frisar que a Suíça já no último campeonato do mundo eliminou a França por exemplo já tinha vencido duas vezes Portugal é uma equipa muito organizada e eu até esperaria mais dificuldades que a seleção helvética criasse mais dificuldades a verdade é que Portugal fez uma grande exibição foi um justíssimo vencedor e venha agora Marrocos que proporcionou neste campeonato do mundo uma das maiores surpresas já tinha deixado pelo caminho a Bélgica e agora eliminou a Espanha e não devinha o Jorge já tocou aqui no teu número também está a relacionar precisamente com o e-trick de Gonçalo Ramos no jogo sim o jogador anteriormente conhecido como Gonçalo Ramos e agora conhecido como o suplente de Cristiano Ronaldo isto é uma forma obviamente curiosa de dizer porque foi assim que a imprensa internacional começou a referir-se a ele porque de facto ninguém conhecia até houve um diretor de um jornal desportivo ontem o comentário as pessoas só querem saber do Cristiano Ronaldo a imprensa internacional só fala do suplente dele é verdade o New York Times depois viu-se forçado obviamente como qualquer bom jornal que é foi fazer uma pequena uma pequena nota de quem é o Gonçalo Ramos e porque é que ele porque é que ele ajudou a resolver porque é que ele saiu do banco porque é que ele marcou aqueles golos quem é que é esta pessoa acho que o Gonçalo Ramos fez um excelente fez um excelente jogo fez não sei se vai ser se vai ser consistentemente um jogador assim mas ele está em grande forma está em alta está confiante nota-se isso vê-se que ele estava contente estava alegre não só durante o jogo como no final cuidado agora cuidado agora não vamos pô-lo num pedestal tão grande tão grande tão grande a compará-lo ao Pelé etc etc aquelas comparações que é meramente numérica porque ele fez o lettrick é o segundo mais novo a fazer o lettrick no Mundial o primeiro foi o Pelé em 1962 mas cuidado com essas comparações até mesmo pela saúde mental e pela confiança da nossa seleção que vai ter um jogo que eu recordo que é muito difícil contra Marrocos é uma seleção muito forte é uma seleção perigosa e que agora embalados de um 6 a 1 à Suíça pode ser que caia na cabeça dos jogadores que agora é só facilidades até às meias finais e não vai ser e portanto o Gonçalo Ramos está em alta já estava em alta no Benfica é um jogador que vai ser difícil de reter ou de manter em Portugal mas ótimo vamos a isso que continua assim que continua a dar e que seja enfim acho que ninguém vai tirar de titular no próximo jogo acho Jorge Faria Souda avançamos para o teu protagonista muito rapidamente que é a figura mais alta do Estado português sim porque na minha opinião nós temos assistido a um absurdo olhamos para dificuldades no Serviço Nacional de Saúde para a conjuntura económica e a possibilidade de vir uma grande crise económica e uma enorme recessão e assistir ao Presidente da República todos os dias a falar de bola nós sabemos que na flash interview tem que ir normalmente o selecionador e o melhor jogador em campo outros jogadores poderão também ir ontem assistimos também ao Primeiro-Ministro e Marcelo Rebelo de Sousa que comenta a bola quase todos os dias e eu acho que olhando para a realidade do país parece-me que os portugueses devem ter outro tipo de preocupações e não ver o Presidente da República a falar de bola se juntarmos a isto ao facto de Portugal ser o país que mais políticos ou mais titulares de cargos políticos e cargos públicos estiveram no Qatar eu acho que Marcelo não deveria ter ido e não deveria ser o comentador desportivo a falar sempre a seguir a Fernando Santos na flash interview e parece-me que isto já está a ser um verdadeiro absurdo especialmente quando não comenta a substituição de secretários de Estado isso é outra história e não devinha já falámos dele na primeira parte do programa o teu protagonista desta semana é Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo eu senti ontem estive a ver o jogo obviamente senti de uma forma muito intensa aquela saída triste do Cristiano Ronaldo de campo ontem é difícil para um jogador ou para um desportista de alto nível sair de cena ou começar a perceber ou dar-se conta que já está a aproximar-se a altura em que já não está a mais alto nível Mohamed Ali Michael Jordan com os grandalhões aqueles grandes grandes que ficam para a história como os melhores de sempre naquilo que faziam eu a única coisa que eu desejo é que o Cristiano Ronaldo entre nós vamos à final imagina final com o Brasil e que seja ele a decidir o jogo que acho que seria uma excelente excelente forma dele encerrar esta presença neste Mundial e talvez até encerrar o mais alto nível do melhor jogador que nós alguma vez estivemos a jogar em Portugal os melhores números etc é um desejo também é um desejo mesmo que ele termine em beleza mas ele continua a ser uma grande figura a concentrar a atenção do mundo e eu espero que essa descida que este seu último Mundial seja coroado de grande êxito para Portugal mas também para ele seja uma despedida fantástica para ele daquilo que é o mais altíssimo nível do futebol das seleções um desejo que todos nós esperamos eu espero bem que sim Nuno Vinha Jorge Faria de Sousa mais uma vez obrigado pela vossa presença neste jogo económico termina assim mais um jogo económico nós voltamos na próxima sexta-feira com os números que contam dentro e fora das quatro linhas até para a semana e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti